Pensa você, viu? Quem tá? Vambora, hein? Levanta aí! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida, esperta Pensa e não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pende muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taca o ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Taca o ciúme, tá com ciúme Quem sabe canta, quem sabe canta, vem Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taca o ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Taca o ciúme, tá com ciúme Taca o ciúme, pega na mão e assume Taca o ciúme, tá com ciúme Pega na mão Din, 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 pode dar em cima de mim A indireta do ano Pega na mão e Sim, sim.